É muito gratificante trabalhar como mesário, nunca tive nenhum tipo de problema na minha sessão, nenhuma reclamação, nunca fui divertido, eu faço com carinho e com amor mesmo, de uma maneira ou de outra, igual eu ajudo na igreja, estou ajudando na democracia da minha cidade e do meu país.